Algo seguro te ajuda a nos celebrar nos duches e isso é a te opção de comer afo. Um dia para comer afo sempre é interessante para achar algo que é bonita ou até se acaba. Começamos o dia com um Power Breakfast. Traja com amor e paixão dedicada especialmente para o nosso local. Situado em ambiente casual e completamente relajante, está lo que o MyCakes Café está conhecido. No serviço amistoso está fácil quando o cliente te queda regressar. Não diz todo o weekend, mas todo o dia. O MyCakes Café, nós começamos com um buffet, um breakfast buffet. Especialmente para nós vendermos no local. Isso custa somente 102 dólares. E no buffet botanhas de jus, botanhas de frutas, botanhas de panqueques, botanhas de comida. Bom, no chino, isso varia todo o dia. Nós temos bacon, sausage, ovo. Nós temos um amulet station. Também não vamos pedir ovo. 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 Ovo.